Olá, meus queridos! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a alói juvena. Essa plantinha aqui, linda, de muito fácil cultivo e que dá muitos filhotinhos ao redor da planta mãe. A alói juvena é uma mini babosa ornamental. Ela é portadora de todas as características e propriedades da babosa, que é a aloe vera. Porém, em um tamanho, como vocês veem aqui, reduzido. Essa espécie é amplamente utilizada naquele conceito de decoração de interiores, no urban. Com toda essa sua beleza exótica, a alói juvena, ela se desenvolve com folhas triangulares, retas e bem carnudas. Elas são dispostas em rosetas compactas e quase que empilhadas. A alói juvena, a alói juvena, você precisa ter na sua coleção, porque ela é de muito fácil cultivo e é muito bonita na decoração. Para você cuidar, as regas você deve, no verão, são duas vezes por semana, mais ou menos, quando você notar que o solo está seco, e no inverno somente uma vez. O tempo dela de verticalização, de crescimento, é um pouco discreto, meio lento. A hora de replantar é indeterminado. Esse aqui eu fiz um replante agora, recente eu tirei, ao lado dessa outra, que é a planta maior. Ao longo de, ao período de alguns meses, ela começa a dar as suas brotações laterais e a gente pode tirar para fazer o replante. Em caso de plantio, é importante mantê-la em um ambiente de sombra. Ela é belíssima e o solo, você faz aquele solo drenável, bem drenável, com carvão, terra vegetal, vermiculita. Coloca no fundo do vaso uma boa camada de, pode ser carvão também, para fazer a drenagem. Que ela aceita muito bem, não é tão exigente, mas ela precisa de um solo drenável. Você observando as regas, para você não deixar ela com o solo encharcado, molhar diariamente, não pode, porque senão vai ficar muito encharcada. Ela aceita muito bem. Aqui ela já tem alguns filhos, alguns filhotinhos, que eu vou deixar eles crescerem mais um pouquinho e retirar para plantar. Ela é muito bonita, tem esses espinhos aqui, que não são espinhos, são alguns pontiagudos, mas não ferem, são macios. Muito bonita ela. Fica perfeita numa decoração. E, lindamente, decora o interior. Então, meus amores, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo da Lói Juvena, como ela é linda. Olha, aqui a minha ainda não floriu. Quando florir, eu vou filmar e mostrar também para vocês. Mas ela está muito bela. E eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Obrigada. Tchau, tchau.